e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita diferente hoje nós vamos fazer um cachorro quente coreano achei interessante essa receita resolvi pegar e vou compartilhar com vocês aqui no canal tá então pegue papel e caneta para você anotar os ingredientes primeiramente nós temos aqui as nossas salsichas já ferventada e nós vamos enrolar ela em algumas folhinhas de mussarela igual essa daqui ó nós vamos enrolar e agora nós vamos colocar aqui esse espeto que nós vamos espetar essa salsicha nós vamos fazer com um por um e depois que a gente fazer esse processo aqui nós vamos levar para a geladeira e vamos deixar lá por pelo menos 40 minutinhos você pode deixar no congelador também não tem problema não vou fazer com todos vou pegar mais um aqui ó mais uma mussarela peguei mais uma salsicha vou enrolar aqui e antes de mais nada vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos vou espetar mais um prontinho eu vou fazer isso aqui com todos e já volto tá vou fazer com um por um e aqui ó prontinho estão todos enrolado no na mussarela já espetamos todos vou deixar na geladeira por gol falei ou pelo menos 40 minutinhos depois a gente tira enquanto isso nós vamos fazer aqui a nossa massa para a gente empanar essa salsicha vou colocar aqui dois ovos ó eu vou deixar todos os ingredientes que precisa aqui embaixo na descrição do vídeo também no primeiro comentário do vídeo tá bom é vou colocar aqui dois ovos vou colocar aqui também uma xícara de leite e eu vou misturar o ovo e o leite e aí agora é a hora que eu vou mexer aqui é pessoal se você já faz compra na amazon ou na chopin vou pedir para vocês usarem o meu link de afiliado tanto da mas o quanto a chopin vocês usando o meu link vocês também vão ajudar o meu canal tá bom você clicar no link presente da amazon é você vai ser direcionado para o seu próprio aplicativo da mas mesmo aí qualquer coisa que você comprar lá você vai estar me ajudando também vale para chopin então os dois link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pronto já misturei aqui os dois ovos e o leite agora eu vou acrescentar aqui ó duas xícaras de farinha de trigo vou pegar aqui vou colocar aqui a farinha apenas duas xícaras tá e também vou misturar misturar e também vou apresentar para vocês esse curso aqui super interessante ó curso de fabricação de bolos no portes você tem interesse em ganhar um dinheirinho vendendo bolos no portes baixe esse e-book aqui que vai te ajudar muito tá pelo menos clica no link para você conhecer o e-book pronto vai ficar nessa consistência assim vai ficar grossinho assim mesmo é assim mesmo que tem que ficar tá agora a gente vai acrescentar uma colherzinha de sal e você pode colocar orégano a gosto fica seu critério mas o sal tem que colocar aí eu vou misturar vou continuar misturando a massa fica grossinha assim mesmo tá isso é normal é assim mesmo que ela tem que ficar e depois eu vou tirar dessa travessa e vou colocar num outro copo que é esse aqui eu vou mergulhar a salsicha com a mussarela pode ver que lá no fundo do vídeo tá a panela lá já esquentando nós vamos fritar no óleo bem quente pronto já mergulhei aqui a salsicha ó pode passar massa totalmente na salsicha com a mussarela bom que tem aqui o palito aqui para ajudar ele é para isso mesmo e agora eu vou passar na farinha de rosca nós vamos empanar ela para depois aqui a gente fritar vou tirar aqui um pouquinho do excesso tirei o excesso agora vou passar na farinha de rosca para a gente fritar você vai rodando ela assim na farinha de rosca agora vou colocar na panela com a gordura bem quente para a gente fritar pronto agora vou colocar aqui na panela para fritar aí com o apoio aqui do espeto você vai colocando aqui na gordura bem quente para já ir fritando a fritando aqui na hora que tiver dourado a gente tira aí já está pronto e está pronto aqui o nosso cachorro quente coreano eu vou te descartar aqui o espeto e vou abrir aqui para vocês para vocês verem como é que fica por dentro e olha como é que ficou ó muito bom né então já pode pegar aí os ingredientes já pode começar a fazer aí agora mesmo que você não vai se arrepender e chegou aquela hora que eu mais gosto que é a hora de degustar aquela hora de experimentar agora como é que ficou e é claro eu vou colocar aqui um pouquinho de ketchup que não pode faltar eu gosto de ketchup que casa não fica sem também se você quiser colocar maionese também pode ou até mesmo uma mostarda olha muito bom olha o queijo como é que ficou bom né então se você gostou desse vídeo então compartilha e ajuda aí o nosso canal tá bom para que alcance mais pessoas para que outras pessoas possam fazer também muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e aí